O homem morre em tentativa de assalto a um policial em Manaus e polícia fecha mais um laboratório de droga e apreende 5 kg de pasta base de cocaína. Protesto, pai de alunos fecham rua e exigem o início das aulas em escola que está em reforma há meses. E ainda moradia planejada e acessível. Manaus é a cidade brasileira que mais vende imóveis na planta. Cinco vezes Corinthians, você acompanha a emoção dos amazonenses na final do Campeonato Brasileiro de Futebol. Agora, Bande Cidade. Boa tarde. Nessa manhã, a polícia fechou um laboratório de cocaína. 5 kg de pasta base foram apreendidos. Samira Benoliel. A apreensão aconteceu por volta das 11 da manhã, na hora em que o comando tático da polícia militar realizava o patrulhamento na área. No momento em que foi abordado, Rodrigo Queiroz Muniz, de 18 anos, fugiu. E foi aí que começou a perseguição. Na casa onde ele foi encontrado, no Beco Brasília, foram apreendidos 5 kg de pasta base de cocaína, 39 pedras de oxi, materiais para refinar a droga, fogos de artifício, colete à prova de bala, dinheiro, munição e um revólver calibre .38. Rodrigo foi preso em flagrante e encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro de Manaus. Samira Benoliel, para o Bande Cidade. E a cesta básica voltou a subir e teve uma alta de 2,68% no mês de novembro. Segundo números do Diaese, divulgados hoje, agora o preço da cesta básica é de R$ 258. No Amazonas, o tomate foi o que ficou mais caro, seguido de outros quatro itens que causaram aumento no preço da cesta. Com esse reajuste, Manaus ficou com a sexta colocação no ranking das cidades com maior alta nos preços dos produtos. A cultura entregou nesta segunda-feira 15 ônibus construídos especialmente para atender pessoas com necessidades especiais. Os ônibus que vieram do sudeste do país são equipados para atender pessoas com alto grau de deficiência. Os veículos fazem parte da frota transporta, que vai atender pacientes em tratamento. Essas pessoas podem procurar SMTU, podem ligar para o nosso número 118, que ela vai ser informada do Conselho de Lento. E nós vamos fazer o cadastro, depois vamos fazer a avaliação dessas pessoas, para que a gente possa incluí-las no programa. São 15 ônibus, mas o total deve chegar a 78. Cada carro tem capacidade para transportar cinco pessoas em cadeira de rodas e mais acompanhantes. Ronaldo André, presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência Física no Amazonas, foi o primeiro a testar o elevador de acesso. A gente percebe que a gente vai ter condições de atender muito mais pessoas que fazem tratamento de reabilitação. E aí é importante também deixar claro que esse atendimento é de alta complexidade. Os motoristas foram treinados para receber o passageiro na porta de casa e acomodá-lo de forma segura dentro do ônibus. Todos estão qualificados para fazer a operação de conduzir os deficientes. 614 pessoas subiram ao altar nesse fim de semana. Segundo a Prefeitura, foi o maior casamento coletivo aqui de Manaus. Depois de 23 anos de convivência, quatro filhos e uma vida juntos, Pedro e Deusimar decidiram oficializar o casamento. Porque na verdade a gente se conheceu e nunca pedi ela em casamento, né? A gente só fez se conhecer e vivemos, né? Porque realmente quando a gente pede, porque a gente quer casar, né? E agora depois de 23 anos? É, eu pedi. Feliz com o anel de noivado e prestes a realizar o maior sonho, Deusimar relembra a história de amor. Nós conhecemos ano de 98, véspera de ano novo. Ano novo. Nós se conhecíamos em dois dias e fiquemos juntos. E até hoje nós estamos juntos, né? Agora nós vamos daqui para melhor. Stephanie, filha de Carla, foi quem ajudou a mãe a se arrumar. Durante a festa, registrou todos os momentos. Sim, quando ela me falou assim, né? Fiquei surpresa, né? Porque se casar assim, não imaginava. Tá feliz? Tô. Há nove anos a gente vive junto, sabe? E por mim, quando a gente soube que estava escrevendo no crás, né? Aí foi uma maravilha assim pra gente, sabe? Porque é uma oportunidade que a gente está realizando. Mais de 600 casais oficializaram a relação nesse fim de semana com a cerimônia do casamento coletivo, o maior já realizado em Manaus. Nós mesmos iremos passar às mãos deles tanto a gravação da cerimônia de casamento quanto o álbum de fotografia. Ou seja, a prefeitura dando, fazendo o resgate à cidadania desses casais e principalmente dando oportunidade para que o vínculo familiar seja fortalecido. Lozeli vive com o Andrei há 17 anos e ela quis um casamento tradicional, com vestido branco e tudo o que uma noiva tem direito. Graças a Deus agora estou realizando esse grande sonho, que eu acho que é o sonho de todas as mulheres, é se casar. Pois é, oficializando um relacionamento já de 17 anos, agora oficializando tudo. A cerimônia superou a expectativa dos noivos e teve de tudo, da decoração à festa. Os casais, mesmo nervosos, capricharam no look para o momento mais esperado. Muito feliz, muito feliz mesmo. Muito. Vamos te levantar e casar de novo. Nós participamos do casamento coletivo também, nós casamos também e desejar muitas felicidades para eles. A seguir, Manaus registra aumento nas vendas de imóveis na planta. E você acompanha a emoção dos amazonenses na final do Campeonato Brasileiro. Bande Cidade, volta já já.